Seja bem-vindo você que está me assistindo no IGTV ou você que me assiste aí no YouTube. Seja muito bem-vindo, o conteúdo de hoje foi como em 7 passos você pode definir as suas metas de ano novo. É isso mesmo, o conteúdo de hoje foi a respeito de metas. Se você está me assistindo agora, aí André, eu estou te assistindo no início do ano. Não tem problema, seu ano novo é hoje mesmo, começa hoje. Então, você que me assiste ao vivo ou na gravação por IGTV ou gravação via YouTube, seu ano novo é hoje. Não existe 31 de dezembro, ele começa hoje e nós vamos passar aqui algumas estratégias para que você consiga aplicar de forma tranquila. Forma como pessoas comuns podem aplicar, sem aquelas palavras maravilhosas dos gurus. Vamos fazer aqui uma coisa simples para a gente efetivamente aplicar. E outra coisa, viu? Tem exercício aqui no final da live, fica aqui e pode ser, pode ser que eu prepare um arquivo para você e mande lá no nosso canal do Telegram. Então, quem está chegando ao vivo, vamos chegando para cá, vamos chegando para cá, vai subindo o coraçãozinho. Então, manda aqui nos comentários para mim, hashtag novato, primeira vez, hashtag veterano, já sou de casa. Você que está me assistindo no YouTube também, pode mandar aí no chat, se você está assistindo ao vivo, novato, primeira vez ou veterano, já sou de casa. Fica tranquilo que esse conteúdo vai ser muito rápido, nós vamos direto ao ponto sem enrolação. Maravilha? Então, um ponto importante aqui é o seguinte, coloquei aqui, vocês estão vendo aí, né, as metinhas e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui com vocês isso aqui. André, o que é isso? André, o que é isso? Que gráfico é esse? Não quero saber de gráfico. Isso aqui é uma pesquisa feita pela doutora Gayle Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia. Ela falou, será se esse trem de meta funciona mesmo? Será se isso é importante ou não é? Quais são os requisitos para a gente atingir os nossos objetivos? Quais não são? E ela tirou uma conclusão. Primeira conclusão aqui é o seguinte, eram cinco grupos. Do lado esquerdo, talvez do seu lado direito, não sei, tem aqui o grupo 1. O grupo 1 são aquelas pessoas que não escreveram as suas metas, os seus objetivos. Eles têm objetivos e metas, mas só está aqui na cabeça, certo? Enquanto isso, outros quatro grupos, que eram o grupo 2, 3, 4 e 5, eles escreveram as suas metas. Esse grupo teve quase, misturando os quatro, eles tiveram 40% a mais de probabilidades, de possibilidades de atingir esses objetivos em comparação com aqueles que simplesmente não escreveram. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem aqui é, e essa é uma pergunta que eu vou te fazer, você tem os seus objetivos escritos? Não tem, André? Então, calma, hoje é o seu ano novo. Lembra disso, hoje é o seu ano novo, adeus ano velho, feliz ano novo. Então, a primeira coisa hoje vai ser, eu tenho que escrever o que eu quero. Simplesmente para registrar, para criar um compromisso, pelo menos com você mesmo, com o papel, de você estar vendo o que está aqui na sua cabeça, no papel. O ponto é esse. Deixa eu ativar os comentários aqui. Então, o primeiro ponto é, o primeiro aprendizado que a gente teve hoje foi esse. Escrito. Fechado? Segundo. Ela teve esse gráfico aqui. E mais ou menos, mais uma vez, a gente vai para os grupos, né? Todos esses grupos. E aí, eu não vou passar grupo por grupo, que nós vamos ser direto ao ponto. O que importa aqui é o grupo 5. E o que é o grupo 5, André? Por que o grupo 5? Esse grupo aí já atingiu níveis acima. Mas quase 70%, se eu não estou enganado, se a minha memória não falha, em relação a quem não escrevia metas. E os resultados dele também foram maiores do que pessoas que escreviam e usavam a metodologia. Eu vou te ensinar a metodologia hoje. Certo? E o que esses caras fizeram? 1. Escrevia a meta. 2. Compartilhava a meta com uma pessoa de confiança. Um amigo, um mentor, sei lá, um líder, um sócio com alguém. Um amigo, esposa, marido, compartilhava com uma pessoa de confiança. E mais uma vez, talvez você está assim, ai meu Deus, compartilhar minhas metas? É com uma pessoa de confiança. Não é com seca pimenteira, com gente pessimista, nem mesa de boteco. Não é nada disso. É com uma pessoa íntegra, de confiança, que te apoia, que está torcendo por você. Você não vai compartilhar seus objetivos com gente que não vale nada. Então, é compartilhar com uma pessoa séria. 3. Prestar relatório semanal de progresso para essa pessoa. No dia que foi gravado esse conteúdo, era uma sexta-feira. Ou seja, sexta-feira é um dia que eu posso analisar como que foi a minha semana. E eu mando para essa pessoa de confiança, falando, olha, eu fiz isso, isso e isso. Galera, vai subindo um coraçãozinho aqui do lado, vai subindo um coraçãozinho aqui do lado. E aí, foi isso. E o que que essa figura... Essa figura chama-se Capitão Nascimento, nomeado carinhosamente por mim de Capitão Nascimento. E por que Capitão Nascimento? Porque essa figura, que você mostra a sua meta, compartilha as suas ações e principalmente presta um relatório semanal, tem que ser um Capitão Nascimento. Não tem como ser uma pessoa que... Ah, beleza. Não. Tem que estar no seu pé, tem que estar na sua cola, tem que estar pegando você e falando, meu, vamos, vamos. Por que que a gente vê equipes de sucesso, tem líderes de sucesso? Dois exemplos aí que você está vendo. Você viu o ano passado, por exemplo. Vou dar um exemplo que todo mundo viu. Flamengo, ano passado, Jorge Jesus. Tinha um líder de sucesso, pegava os caras pelo pescoço, estava na cola, todo mundo jogou mais do que jogava. Esse ano a gente vê o outro. Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, a mesma coisa. Tira dos caras o que eles não têm para dar, mas eles dão. Por que? Porque tem alguém que é na cola, que tira o melhor potencial dessas pessoas. Ah, André, mas eu não tenho um Jorge Jesus, um Sampaoli. Eu não tenho problema. Eu tenho certeza que você tem um Capitão Nascimento aí, tem uma pessoa de muita confiança ao seu redor. Que vai te ajudar nisso. E aí, beleza. Você já entendeu o que você tem que escrever. Segundo, pega uma pessoa de confiança, nomeia o seu Capitão Nascimento, escolhe um dia da semana que você vai prestar relatório. Fala, eu fiz isso, isso e isso. Por isso que funciona a modalidade das mentorias, o tanto que isso está funcionando hoje em dia. É justamente por isso. E aí eu quero passar umas coisas aqui que talvez vai quebrar umas crenças para você. Olha, não é meta. Quero emagrecer. Isso não é meta. Ganhar mais não é meta. Ser mais feliz, isso não é meta. Viajar mais também não é meta. Melhorar os meus hábitos não é meta. E aí tem um ponto. Fica tranquilo. Eu, por exemplo, não fui ensinado em casa a definir os meus objetivos. Eu não fui ensinado na escola, na faculdade, pós-graduação, dentro do negócio a definir os meus objetivos. Eu não fui. Como que eu aprendi? Estudando, fazendo curso, investindo dinheiro, perdendo. Tendo muita frustração. Mas aí a gente aprende para que a gente encontre o caminho que funciona. Então se o caminho não funcionou até agora, talvez é por algo que você ainda não sabia. Então fica tranquilo que agora a gente vai mudar esse jogo. Então muitas vezes você fala, pô, eu tenho meta. Está vendo que você não tinha? Porque isso aqui não é meta. Por que que não é meta, André? Por que meta vai atender esses critérios aqui? Isso aqui é uma metodologia que ninguém sabe de quem que é, mas o pessoal fala que é de Peter Drucker, que é essa metodologia smart. Mas eu não vou te explicar isso aqui igual um guru. Os grandes gurus. Não vou explicar igual eles. Porque o que eles falam ninguém entende, nem eu entendo, ninguém entende. Nem eles talvez entendam, certo? Então basicamente é um critério simples para você definir as suas metas. Então vem comigo. Esse S aqui é de que, André? O que é o S? Olha, quando nós sabemos de verdade o que a gente quer, e isso é expresso de forma, às vezes, quantitativa ou qualitativa. Como assim? Vou compartilhar aqui outra tela. Que é, o que você realmente quer fazer? Fica mais fácil de, um, criar um planejamento. Dois, cumprir o planejamento. Por quê? Porque eu sei de verdade o que é a minha meta. Então se eu falei que quero emagrecer, ganhar mais, ser mais feliz, viajar mais, melhorar os meus hábitos, não são metas. Ai, meu Deus, não acredito nisso. É. O erro de cálculo. Mas basicamente eu estava falando o quê? Ah tá, aqui dá pra ver. Eu tinha colocado o seguinte. Hum, pesar 82 quilos até 31 de dezembro desse ano. No ano que você assiste, isso mesmo? 2019? Não, 2019 não. Então, 2029, 2032, 2025, 2022, em qualquer ano que você está me assistindo. Hum, pesar 82 quilos é específico. Por quê? Porque tem um número, 82. André, eu peço 70, quero pesar 82, quero ficar marombeiro. É isso, 82 quilos. André, eu tô com 95, eu quero perder. 82 quilos. Perceba que quando você fala pesar 82 quilos, tem algo palpável. Agora, quando eu falo emagrecer, emagrecer. Pode ser 300 gramas. Emagrecer a orelha aqui, ó. Minha orelha tá afinando. Não tô treinando jiu-jitsu, tá afinando a orelha. Pronto, emagreci. Cortar o cabelo, raspar o cabelo aqui, eu vou emagrecer. Então, aqui tá mais específico. Aí lá, quero ganhar mais. Aí eu coloquei aqui, número 2. Olha aqui, ó. Ganhar 25 mil reais por mês. Isso é ganhar mais. Talvez você tá ganhando 10. Você quer mais do que dobrar isso. Ganhar 25 mil reais por mês é algo específico. Tem um número. Então, se você, nesse próximo ano, de hoje, da data que você assiste, até 365 dias, você quer ganhar mais, é quantos a mais? Quantos mil a mais? Quantos por cento a mais? Aí eu coloquei lá, quero ser mais feliz. Ah, então o que é ser mais feliz? Ah, pessoal, eu queria ter a minha casa própria, cara. Ah, então ele colocou aqui, ah, a casa própria dele é comprar um apartamento de 3 quartos, 3 banheiros, 2 vagas na garagem, 170 metros quadrados. Isso é específico. Capitou? E aí colocou lá, viajar mais. Não, viajar mais, não. Você vai viajar quantas vezes por ano? É uma meta. Ah, minha meta é viajar no próximo ano, André, duas vezes. Uma em janeiro, outra em julho. Vou para o Rio de Janeiro em janeiro para curtir o verão e vou para Gramado em julho para curtir o inverno. Maravilha, tá específico? Tá específico? Então, primeiro ponto, nós matamos. Você já entendeu. Precisa ter algo quantitativo. Ah, eu quero ler mais. Quer ler mais? Quantos livros você vai ler? Ah, André, no próximo ano eu vou ler 10 livros. 10 livros em 12 meses. Perfeito? Não, eu quero ler um por mês. Isso, 12 livros no ano. E aí nós voltamos lá. Lucas Teles está na área, meu querido. Vai subir no coraçãozinho, Lucas Teles. Tem aí o M. M de mensurável. O que é mensurável? Mensurável é como eu consigo medir se eu estou avançando, se eu estou parado, ou se eu estou estagnado. Me dá um exemplo, André. Me dá um exemplo, porque eu não entendi. Eu não entendi. Então, nós vamos aqui no mesmo, no mesmo, no primeiro objetivo. E aí nesse objetivo sou eu o objetivo, tá? Então, vamos lá. Eu estou pesando 92 quilos. e hoje é dia 31 do 7 desse ano aí. Hoje é dia 31 do 7. 7 tem 31. Então, vamos colocar 30. 30 de julho desse ano. 30 de julho desse ano. E aí no dia 30 de julho desse ano, eu tenho que perder 10 quilos até o dia 31, 12 desse ano. Isso significa que eu tenho 5 meses. Como que eu uso esse M da MetaSmart? Muito simples. Se eu tenho 10 quilos para perder em 5 meses, o que significa que eu preciso perder 2 quilos por mês. Então, se eu quero mensurar se eu estou avançando ou não, eu posso falar, olha, hoje do dia 30 de julho até o dia 30 de agosto, eu tenho que estar pesando 90 quilos. Significa que eu estou cumprindo. Ah não, André, mas eu tenho que fazer esse... Eu tenho que medir isso toda semana. Maravilha! Então, toda semana você tem que ter 500 gramas a menos na balança. Fechou. Agora você entendeu o que é mensurável. Eu pego o tempo até lá na minha meta e eu vou em etapas identificando. Porque o problema é o seguinte, galera. Lembra isso aqui. Talvez o guru não está te falando isso. Não adianta eu ficar concentrado na meta. Eu tenho que me concentrar no processo. Então, 82 quilos é em dezembro. Eu não vou pesar 82 quilos semana que vem. Agora, semana que vem eu posso estar pesando 91. Só que se eu só me concentro nos 82, em dezembro, está longe demais. Dezembro está longe. 82 está longe. Aí eu paro no meio do caminho. E é o que a maioria das pessoas fazem. Dia 31 de dezembro do ano que você está assistindo, as pessoas vão colocar vários objetivos. Elas vão começar a primeira semana. Na segunda elas param. E aí joga tudo para o lado. É só ano que vem. Essa é a realidade. E eu não quero que você caia nessa. Porque daqui a pouco a gente vai falar de realista aí, né? Que tem um outro método aí. E aqui, meus queridos, tem o A de alcançável. E o que esse A aí? Esse A significa o seguinte. Voltando na minha meta, eu quero pesar 82 quilos até 31 de dezembro. O que é que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Aqui nesse caso eu sou uma pessoa que não faz atividade física. Eu como sanduíche três vezes por semana. Peço pizza duas. Tomo cerveja quinta, sexta, sábado e domingo. Eu sou uma pessoa que eu durmo pouco. Eu tomo um litro de café por dia. Essa é a minha realidade. Isso é uma suposição, tá? Daqui a pouco vocês cortam o vídeo aí e falam Pô, o cara está todo fodido. Essa é a minha realidade. Vamos supor que essa é a minha realidade. Então, para eu alcançar esse objetivo, eu tenho que mudar tudo, né? Então, exemplo. Exemplos de como que eu posso alcançar. Primeiro, marcar uma consulta com um nutrólogo. Número dois, não sei. Marcar, me matricular em uma academia. Número três, contratar um personal trainer. Número quatro, contratar uma pessoa, sei lá, para fazer todas as refeições que foram ditas lá no meu protocolo alimentar. Número cinco, tomar cerveja uma vez por semana. Número seis, vou ficar um mês sem tomar café. Exemplo, certo? Então, você precisa definir ações. Porque é muito bonita a meta no papel. Mas se não existe uma ação concreta, não passa de um sonho. Certo? Tamo junto, tamo junto, Marco João, meu querido. E aí, galera? A gente entra aqui no R. E o que significa esse R, André? É justamente algo que os gurus não querem te dizer. Vida real. Nossos objetivos não precisam ser fáceis. Coisas fáceis demais não dão nem graça e outra. A gente procrastina mesmo. Tudo que é fácil. Agora, nós precisamos ser realistas. E o que eu quero dizer que não realiza? É a mesma coisa, velho. Quando eu entro na meta aqui, ó. Se eu coloco... Vamos supor que é dia 31 de dezembro. Hoje é dia 31 de dezembro. E eu estou com 10 quilos acima do peso. E aí eu quero ir para a praia no verão. Pesando 82 quilos. Pode acontecer em um mês, dois meses, eu perder 10 quilos? Se eu for lutador do UFC e eu quiser morrer, sim. Agora, eu não acredito que talvez, de modo saudável, isso aconteça. Pode até acontecer. Mas, ah... O óbvio é que não vai acontecer. Especialmente se eu não tenho os hábitos, não tenho rotinas, não tenho conhecimento, não tenho suporte de profissionais adequados, um nutricionista, um médico, um personal trainer, pessoas que me orientem de verdade, pessoas que são qualificadas para me orientar. A grande realidade é que eu vou me quebrar, né? Eu vou me arrebentar e vou destruir minha saúde, ao invés de construir. Então, a gente tem que ser realista. A mesma coisa, a gente vai conversar. Ah, velho, porra, eu não estou faturando nada no Instagram e eu quero faturar 50 mil por mês. Então, as pessoas, elas não são realistas. Elas não querem faturar primeiro 5. Elas não querem faturar primeiro 10. Elas já querem faturar 1 milhão. Pode acontecer? Pode. Mas não é a regra, é a exceção. É a exceção. Então, ser realista significa o quê? O que eu estou escrevendo no papel é realista? E mais uma vez, realista é diferente de impossível. Realista é. Na minha realidade, no conhecimento que eu tenho, nas habilidades que eu tenho, nos recursos que eu tenho, é realista fazer isso? Não, André, não é. Porque eu não tenho conhecimento ainda, habilidade, eu sei que eu tenho, é um processo de construção. Então, eu tenho que ser aquele famoso pés no chão. Exatamente. A gente já quer ser faixa preta, mas a gente sequer coloca o kimono e veste a faixa branca. E o primeiro passo é comprar o kimono, vestir ele e colocar a faixa branca na cintura. Deixa eu ver aqui, o que é que eu queria compartilhar agora. Voltando para o Smart. E número 3, galera, o último passo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem de quê? De data, é isso mesmo. Tanto, epa, tanto para as nossas metas de ano novo, quanto para, até mesmo para os projetos do dia a dia, da semana, do mês. Tem que ter data, tem que ter data, tem que ter data. Data final de conclusão. Eu até não coloquei nesses aqui, porque senão ia ser spoiler. Coloquei só na meta. Mas, nós precisamos de data. Então, coloca uma data no seu, na sua meta. Agora, será que vai aparecer? Não vai, velho. Que, porra, foda demais, bicho. Então, é o seguinte. O compromisso é, você que está me assistindo no YouTube, ou no IGTV, ou ao vivo, você está vendo isso aqui, ó? Foi um erro, tá? Foi um erro, a gente comete. Comente. Isso aqui vai para o canal do Telegram. Esses passos que eu coloquei, que são sete passos de hoje. Um, escreva a sua meta. Dois, compartilhe a sua meta com o seu Capitão Nascimento. André, eu não vi o Capitão Nascimento. Volta aqui, assiste o vídeo. O Capitão Nascimento é o seu parceiro nas horas incertas. Número três. Tudo que nós falamos, seja específico, coloca um número. É de dinheiro? É de viagem? É de peso? É de quê? Coloca número. Leitura? Curso? Não sei. Coloca. Quatro. Tenha data de conclusão. Coloca uma data, velho. Data final. Lembra, tudo que tem prazo, a gente cumpre. Lembra do TCC. Quem foi para a faculdade? TCC. Se não tivesse data, eu não tinha entregado até hoje. Até hoje, eu não tinha entregado. Número cinco. Esse exercício é crucial. Faça relatórios. Sejam semanais ou mensais, para você poder medir como está o seu progresso. Se eu consigo avaliar o meu progresso semanal e mensal, primeiro, eu valorizo o que eu estou fazendo. Segundo, eu não fico no modo clique. Eu não estou aqui. Ah, o que está acontecendo? De outra volta. O que está acontecendo? Para onde eu estou indo? Não existe isso. E outra, se não está funcionando, significa que alguma coisa você precisa mudar ou corrigir. E aqui a gente ganha maturidade aqui. Pô, não está funcionando? Beleza. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Quais as ações? Ao invés de fazer o que você não vai fazer, porque você é do nosso grupo, dos 2%, os 98%, eles vão parar na primeira semana depois do Réveillon. E outra, eles só vão começar depois do Réveillon. Você não. Seu ano novo começa hoje. Número 6, que eu falei. Todas as nossas metas e objetivos, necessariamente nós precisamos de ações. Ou seja, você tem que registrar quais as ações são possíveis. O que é que eu preciso fazer? Eu não sei, André. Então, vai para o Google. Consulta uma pessoa mais experiente. A gente pesquisa. Isso também faz parte da nossa jornada. Eu também, as coisas que eu quero, eu não sei quase nada. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que procurar. Tenho que comprar curso, eu tenho que investir, tenho que estudar. Tenho que errar, perder, gastar dinheiro à toa. Mas você está na busca. E número 7 foi o que eu falei. Ser realista. Ser realista é crucial. Sejamos realistas para o próximo ano. E ser realista não quer dizer que eu estou... Ai, André, eu estou minimizando meus sonhos. Não. Ser realista não é falar que é impossível. É só falar, velho, dentre as condições que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, a minha realidade hoje. Isso que eu estou querendo é realista? Não, não é. Se não é realista, isso está lá para frente e aí eu venho colocando metas intermediárias, menores, coisas menores no meio do caminho. Ai, eu quero o meu milhão, mas antes eu tenho que faturar meus cinco dígitos. Ai, eu quero faturar milhão, eu tenho que faturar depois os meus seis dígitos. Entendeu? E aí, exercício da live, será que esse vai ficar, velho? Por favor, que esse fique, cara. Esse ficou, ó. Só um minuto, galera, que eu vou aí, galera. Exercício da live. Vamos lá. Você não chegou até aqui para entrar no grupo dos 98% de novo. Você veio para cá para entrar nos nossos 2%. Posso contar com você? Seu ano novo começou hoje. Lembra disso? Começou hoje. Fazer uma lista com 10 metas para o próximo ano, no ano que começa hoje. Não vem com essa de 31 de dezembro, não. Não vem com essa de 31 de dezembro. 31 de dezembro, não. Somos 2%. Lembra disso? Somos 2%. Repete isso aí. Número 2 é o que eu estou falando. Seu ano começa hoje. Não importa que dia que você está assistindo. Eu estou assistindo isso aqui de 2050, 1º de janeiro. Maravilha. Melhor que você já pegou uma data boa, né? É hoje que o seu ano começa. Número 3. Coloca essa lista em um local. Ó, loca não. Local, tá? Um loca visível. Hashtag loca visível é a hashtag da live hoje. Hashtag loca visível. Apelido carinhoso de local. Local visível. Isso aqui não é estratégia minha, tá? Napoleon Hill lá no Pensa em Riqueza já falava. O queridíssimo Brian Tracy que tem um livro excepcional que se chama Metas, que eu já li pra você. 600 páginas, sei lá quantas páginas tem aquele livro. 600, 700 páginas. Ele prega isso também. E aí você coloca um local visível. Pô, velho. Foda. É, não vai dar pra eu mostrar pra vocês aqui não. Mas tá ali, ó. Tá ali. E leia a sua lista todo dia. Brian Tracy recomenda que a gente leia a nossa lista todo santo dia. Duas vezes, segundo ele, né? De manhã e à noite. Mas ele fala pra gente ler todos os dias. Não custa tentar, né? Não custa tentar. Isso aí é o seu compromisso com você mesmo. Então, meus queridos, é isso. Vocês são fera demais. Marco João, Dani, Dani e Eli. Deixa eu dar um abraço pra Quintal Rio. Lucas Teles, Letícia, Professor Daniel Rocha, Estúdio Artex, Tadeu, Julinha, Anderson, Ebe Moreira, Elisama Oliveira, Fabrícia Kelle, Liliane, Silvia Leite, só gente fera, Melina, Rodrigo Moreira. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto e nos vemos em breve.